Tem início, na segunda-feira, dia 22, as visitas dos agentes de endemias nos quase 6 mil imóveis em Governador Valadares. O objetivo é exterminar os focos e criadores do mosquito transmissor das arboviroses. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Boa noite para você, Saulo. Boa noite para os amigos que nos acompanham nesta noite de sexta-feira aqui na TV Leste. Saulo, não só combater os focos do mosquito Aedes aegypti, mas também os agentes de endemias aqui em Governador Valadares vão estar percorrendo as ruas da cidade para fazer o primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, deste ano. Os agentes ainda farão uma coleta de larvas e pupas do mosquito Aedes aegypti. Essa coleta que vai ser encaminhada com o formulário contendo endereços, tipo de depósito e também a quantidade de larvas e pupas para o laboratório do setor de vigilância ambiental. Esse material vai ser usado para definir se Governador Valadares vai ser classificada como uma cidade de baixo, médio ou ainda de alto risco. Ao todo, Saulo, serão 46 agentes que vão visitar cerca de 6 mil imóveis entre a próxima segunda e sexta-feira. Esse trabalho que vai ser realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses. Uma informação que foi divulgada para a gente é que o resultado desse Lira tem previsão de ser divulgado já agora no mês de fevereiro que está se aproximando. Saulo, o Centro de Controle de Zoonoses de Valadares informou que a cidade tem mais de 4.700 casos notificados prováveis de arboviroses em 2023, cerca de 4.000 casos de dengue, inclusive 754 de chikungunya e 11 de zika. E além disso, uma morte suspeita está em investigação aqui em Governador Valadares. De acordo com o último Lira, realizado entre os dias 6 e 10 de novembro de 2023, na cidade foram encontrados focos do mosquito em mais de 4.9% dos imóveis pesquisados. E aí, Saulo, acho que é interessante lembrar da necessidade dos cuidados que cada um de nós precisa ter, até mesmo dentro de casa. A guerra contra o mosquito da dengue é uma guerra de todos nós, então tem que evitar água parada, tampar a caixa d'água, tirar água parada de pneus, de garrafas, jogar areia no vasinho de planta, ter todo esse cuidado com calha e qualquer recipiente que possa armazenar água, porque pode se tornar um criadouro e um foco do mosquito Aedes aegypti e trazer vários problemas de saúde para a nossa comunidade. Obrigado, Janae.